Eu dei, eu dei, eu dei pro DJ e ele é o cara Na treta ele brincou e eu saí de larga nada Me fode gostosinho, com a força ele bota E que piroca grande acabou com a minha chota DJ, 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 DJ Gabriel Bonfim A morte é essa, agora meta É pão, é pão, é pão, é pão, é pão, é pão na xereta Agora meta, é pão na xereta Пospadinha, pareta Agora meta, é pão, é pão, é pão, é pão, é pão na xereta Pospadinha, pareta Pospadinha, pareta Adora Neta, é pão, é pão, é pão, é pão, é pão na xereta Adora Neta, é pão na xereta Dois partinhas, dois partinhas, dois partinhas, dois partinhas Adora Neta, é pão na xereta E aí mano Rick TBA, pra mim deu mais pique a danar Eu dei pro DJ e ele é o cara Na treta ele brincou e eu saí de larga nada Me fode gostosinho, com a força ele bota Ai que piroca grande e acabou com a minha chota DJ, 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 DJ Gabriel Bonfim A morte é essa, agora meta É pão, é pão, é pão, é pão, é pão na xereta Adora Neta, é pão na xereta Adora Neta, é pão na xereta Dois partinhas, dois partinhas Adora Neta, é pão, é pão, é pão, é pão, é pão na xereta Adora Neta, é pão na xereta Nós catuca, nós afoda, nó maltrata, nó metade Andoragneta, é pão, é pão, é pão, é pão, é pão, é pão na xereta Andoragneta, é pão na xereta Gostadinha, pareta Gostadinha, pareta Andoragneta, é pão na xereta É o Rick TDA, porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube, só nela